salve guys aqui é o zete trazendo mais um vídeo para vocês no canal pessoal a gente tem que trocar uma ideia a respeito dos scans que estão rolando na web3 beleza então vamos trocar essa ideia em show primeiramente galera ontem a gente bateu nossos 600 inscritos tá obrigado de coração para a galera aí tá é muito obrigado mesmo cada um de vocês que tá tipo dedicando entrando nas paradas aprendendo soltando comentários positivos e negativos tá apesar que os negativos não tinha até nem comento e também a galera que entrou no grupo do telegram ontem o nosso grupo do telegram bateu 100 pessoas tá então a gente fez um sorteio no telegram aqui ontem é para a galera que estava no telegram beleza e aqui a gente troca muita informação a galera bate muito papo de troca muita ideia então não fica de fora desse rolê aí fechou então essa que é a pegada vamos trocar uma ideia sobre a questão dos projetos escassos porque a galera me perguntou né a respeito do do game porque eu tinha parado de recomendar o um bem antes do pessoal e de tudo a galera é o seguinte ó quando a gente vai falar de web3 tá quando a gente vai falar do quesito de web3 a gente tem um grande problema que é a vida útil do projeto né porque porque existem projetos que não se pagam beleza existem projetos que não se pagam e nesse quesito de o pinto na conta errada nesse quesito de ter projetos que não se pagam a medida que vai passando tempo você acaba conseguindo perceber se o projeto é um scan ou não tá e isso é uma coisa que você tem que ter muito cuidado aí para fazer a injeção do teu dinheiro se for um projeto de investimento também logicamente para uma questão de tempo beleza como diz na música de de racionais sabe chegar sabe sair essa que é a parada que tem que fazer né ah como assim cara vamos lá vamos trocar uma ideia a respeito do que aconteceu com guine né do que aconteceu com mine room o que aconteceu com vários outros projetos né com o game fight journey e por aí vai e esses jogos eles não tem um sistema de economia estável tá eles não tem um sistema de economia estado porque cara porque não vai existir um projeto tá não vai existir um projeto que você vai simplesmente chegar ali lançar é mil dois mil reais e não fazer nada e com esses mil e dois mil da meia uma hora você lucrou por exemplo da astronômica a gente sabe que é três meses que é isso que não só aquilo como teve também com happy family lá então assim não vai existir esse projeto tá o que existem é projetos estáveis que você consegue achar um esporte que te faz ter um lucro com retorno muito grande no intervalo de tempo muito como foi o caso do esqueminha que a gente arrumou lá no processo do pancake só que nesses casos grande parte das vezes a empresa acaba ali é resolvendo esse problema né que também foi o que aconteceu com lá o caso do do pancake na nossa primeira estratégia né então isso que acaba pegando falando do ponto de vista econômico como é que você vai conseguir ver se o game ele vai ser impossível escalar ou não vamos lá a gente tem um game aqui como nosso dimensio tá que a galera fica muito nessa cara mas o jogo você tá falando boneco todo mundo tá falando boneco como é que a economia do jogo vai se manter se vai chegar um momento que você não vai precisar de bonecos cara e nisso aí vocês estão cobertos de razão então no caso do dimensio até o presente momento então até o presente momento ele é um projeto interessante para se entrar tanto no frio quanto questão de investimento por quê porque eles estão com valor alto a forma de conseguir as nfts não é a forma mais fácil do mundo beleza fazendo a gente montar estratégia a gente montar coisas não é a forma mais fácil do mundo de você conseguir e que é isso daí faz com que o projeto o nc não tem é um por um tempo além do que a própria empresa já falou que esse projeto não é o jogo principal tá ele é apenas um projeto de entrada uma apresentação para parte do projeto que dos outros jogos que vão sair então que que isso quer dizer isso quer dizer que a gente sabe que atrás desse projeto ele tem uma infraestrutura para é visada para isso daí a galera que manja do inglês e tá colando né assim como o pessoal que tá comigo que não desse que tá colando lá no discórdia quando os caras vão apresentando como é que vão ser os outros jogos e tudo certinho tá por dentro aí que a economia desse game também está mas assim a gente não veio para fazer falta de imensio e sim dos projetos escândalas das coisas que estão acontecendo beleza então vamos lá primeiro ponto que você vai ter que ter cuidado é esse rolezão aí né e tipo meu Deus eu vou botar uma grana aqui e essa grana vai chegar e vai estourar dito cujo por exemplo do jogo do tigrinho você mete cinquenta ou cinquenta ou não virou mil e dois seguintes não existe isso tá pessoal não existe isso tá você consegue sim gerar bons valores altos valores tá na parte da da web3 tanto no free quanto no no cache porém isso tudo demanda muito muito esforço tá no quesito geral você tem que ser bom em alguma coisa assim beleza bom então vamos lá como é que você vai fazer para poder pegar e fazer a sua projeção e saber se o projeto ele é vantagem de entrar desculpa pessoal tô doente esses dias tá dose se o projeto levantar a gente entrar se ele não é vantagem de entrar e como evitar uma possibilidade de escândalo tá vocês pararam para poder fazer ver já terceira vez que a gente tá explicando isso no canal porque a galera continua cometendo os mesmos erros ele tem seu idose então é o seguinte cara primeiro de tudo você vai ter que ver qual a empresa que tá por trás do projeto beleza como assim eu tô aqui com o champs arena batendo pvpzinho que eu vou perder né mas tão batendo pvp e a gente sabe que atrás do champs arena tem empresa da gala games tá então o que que você vai correr atrás de fazer você vai procurar se esse projeto ele é inestável se a empresa da gala é uma empresa de confiança quanto tempo de mercado a empresa da gala tem qual a movimentação de mercado e qual o valor do marketing cap da empresa beleza é só as coisas que você vai ter que correr atrás ah mas eu não eu tenho preguiça mano eu tenho preguiça e tipo eu vou esperar você lançar vídeo zete fulano de tal lançar vídeo fazer isso tudo mais que não fala fala real pra tu você não tem que pegar e se basear somente na opinião dos outros beleza a galera que queria conteúdo ela cria as coisas um dia base tá com informação base para você pegar e correr aí atrás da do teu complemento você pode filtrar o que é bom e o que não é para ti né e você tirar proveitos disso daí ou não tá você pode simplesmente ver um vídeo pessoa ela passa toda informação você achar que não vale para ti você vai ver tua vida e depois se arrepender ou não tá mas esse que é o ponto tem que fazer essa análise aí outra questão que você precisa ver tá é o ponto de economia do game como assim economia do game a estrutura que o jogo foi planejada ela se mantém né ela se mantém a torneira do game ela tá muito aberta para poder pegar isso aí as coisas ou ela tá gotejando da maneira certa como assim uma estrutura muito aberta vamos mais uma vez voltar na linha do tempo isso está o exemplo do nosso me foto tá porque que a gente teve grandes reestruturações no nome foco que mexeram diretamente com a economia do jogo porque simplesmente pessoal o jogo não teria a lógica se ficasse da maneira inicial em que você pegava tipo ir botava nível 40 ia bater pedrinha e fazia 100 200 reais no dia a torneira extremamente aberta para que essa mudança de saída de fluxo de entrada beleza então você precisa ver isso daí porque a mantendo no exemplo do me foco a gente tem a empresa da uemix tá até o momento a uemix ela não teve um problema com isso canto no geral de tipo simplesmente botar a galera da galera dele desaparecer em pílim pimpim subir já foi tá porém isso não quer dizer que porque a empresa não é uma empresa scan que é simplesmente o novo jogo ele tem uma economia estável porque senão se ele não tiver economia estável se a estrutura econômica para que ele foi voltado na web 3 não for boa a gente vai ter situações como a dormir foco como a dormir dois e como a do me fugiu logo o nome mas é um jogo que tinha mogizinho da própria mix também né que são jogos que a galera entra tinha uma grana muito louca e sai fora porque porque o jogo não tem como se não tem beleza mas como é que você vai pegar e fazer esse esquema de saber chegar saber sair beleza e porque que a gente fala tanto no canal da pegada do free to play cara porque a pegada do free to play tá eu entendo a galera que tem grana para poder pegar e investir tá e eu tenho grana para colocar nos jogos graças a deus e mesmo assim em alguns games que eu não sinto segurança eu escolho não investiria beleza é porque porque o free to play quando ele entra no projeto vou conseguir duas coisas ele vai ter um lucro menor beleza e a outra coisa é que ele vai ficar mais atrasado na progressão do game padrão tá padrão isso daí porém ele não sai no vermelho como assim não sai no vermelho vermelho cara quando você entra num projeto e você investe você tem um valor negativo beleza então tipo assim independente independente da questão de por exemplo você botou cem reais e esse cem reais vai voltar para você em dois meses três meses quatro meses você vem com o investimento não tá errado esse pensamento porém você tem que pensar que o primeiro novo que você tiver você não vai tá lucrando você vai estar repondo do valor que você investiu para depois eu tenho um tá e se você for a pegada do free to play esse período vão botar uma para uma parada hipotética aqui tá vamos botar que você fez o investimento e você vai ter um retorno por mês tá desse investimento você vai ter parte do retorno o retorno total ou mais que o retorno enfim não importa o free to play ele sempre vai estar mais atrasado então tipo assim provavelmente nossa situação hipotética quando você atingir o seu primeiro saque é quando o free to play ele vai estar fazendo o primeiro investimento dele com o que ele farmou dentro do jogo tá e é assim que funciona mais ou menos a questão de atraso porém porém é que aqui entra a questão do pulo do gato que eu sempre falo com a galera vou lá porque porque as minhas contas no protector no free estão lucrando tá porque as minhas contas no protector no free estão no top mil estão fazendo as coisas e até minha áudio que foi criada um mês depois ela também tá pegando o ranking o que que tá acontecendo que tá fazendo isso daí tá para galera que tá no canal e você acompanhou a progressão do protector viu isso daí para babacas igual o de ontem que comentou é e eu não posso falar no YouTube eu podia mandar você mas enfim é que acontece o que que isso altera cara quando você faz uma parada no free você tem que ter mil vezes mais o investimento do fator tempo tá o investimento do fator tempo porém você evita aí situações de escala situação da moeda derreter situações desse tipo daí tá então para a gente não perder muita linha do raciocínio a gente tem que ver a questão da empresa a questão do ponto de vista econômico se a economia se mantém beleza terceiro ponto qualquer projeto que você venha a entrar com investimentos você tem que tomar aquele dinheiro como perdido tá você tem que tomar aquele dinheiro como dinheiro perdido o que que isso quer dizer quer dizer meu queridão que você não vai pegar o dinheiro de pagar as tuas contas e tacar no jogo você vai pegar dinheiro de pensão de filho e tacar no jogo você não vai pegar dinheiro de pagar sua net e tacar no jogo nem o dinheiro de você comer nem o dinheiro de nada você vai pegar o dinheiro que você tem para alguma coisa que você não vai fazer falta nenhum por exemplo lá eu tenho aqui 200 reais que eu ia para o cinema eu posso abrir mão do cinema eu quero abrir mão do cinema se eu quero fazer esse investimento lembrando tá não tô incentivando ninguém investir tô apenas fazendo um comentário você vai usar esse tipo de dinheiro que é o dinheiro que você tem entre aspas extra porque dinheiro nunca é extra e é essa a estratégia que você vai tomar porque que você tem que ir para o projeto quando pensamento de você tá com o dinheiro perdido tá dando o exemplo de mercado de oscilações e das coisas assim a gente vai ter aí o exemplo que a gente tem na situação de 2m mesmo tá então vamos citar de novo aqui em que o 2m ele teve o lançamento de um jogo né há um período de um ano se não me engano que foi o 1.2m de oil beleza com esse 1.2m de oil a gente teve um pico de moeda a gente teve a queda dessa moeda aí beleza então essa moeda caiu muito ela caiu muito 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 né que foi a cqb porém com o lançamento do outro 1.2m essa moeda ela teve tanto um pico no anúncio da moeda como também teve um pico no lançamento né tendo uma crescimo se não me engano foi que eu tô verificar aqui mas foi de uns duzentos por cento eu acho tá então assim cqb token price aqui cqb hoje então assim é isso aí é uma grana que você tem que tomar como perdida porque vamos supor o seguinte você meu jovem gafanhoto entrou com a nome do exame de oil tá e lado de oil você entrou vamos supor tá com essa moeda aí no valor de dois dólares vamos supor tá e essa moeda ela deu uma derretida depois do tempo e foi para lá em um dólar por outro ser beleza vamos botar que você pegou entrou com 100 dólar tá 100 dólares com a moeda de turco de OBS então vamos lá vamos botar que você entrou com 100 dólares com a moeda a 2 dólar tá e nisso daí você tem a quantidade de 50 tokens beleza memória porém essa moeda ela deu uma queda aí e foi para 1.5 então automaticamente seus 100 dólares eles vão ter virado 75 dólar tá então você perdeu uma grana aqui e o que que isso quer dizer se nesse intervalo de tempo era nem sistema de tempo a gente vai fazer aqui ó sem menos 75 você vai ter 25 25 dólares né dividido por um vírgula assim então você tem que ter conseguido farmar praticamente 17 tokens nesse intervalo de tempo para você conseguir sair no zero a zero tá e isso é o exemplo do do melhor dos cenários isso é o exemplo do melhor dos cenários porque existem situações que você entra no no game você faz investimento uma coisa com uma moeda de pão dólar dá duas horas a moeda tá tipo um centavo então acontece tipo de coisa é o momento de saber chegar e você sabe sair tá além do que vamos supor que você entrou nessa parada aqui e você tipo teve esse dinheiro perdido você foi por seus 50 tokens aqui né no lançamento do dragon king ele tem um ano depois né um ano depois ele teve a moeda atingindo um pico de 14 dólares né então nesse intervalo de tempo aqui os seus 100 dólares teriam valido 700 tá só que você tendo esse dinheiro como perdido tendo um dinheiro como questão de uma grana que você não visa ver novamente né você não vai se desesperar e não vai vender na baixa meu queridão essa é a questão de saber esperar os momentos porque essas coisas não tem como ter um controle beleza mas visando isso vamos supor que você encontrou um game tal em que a estrutura econômica dele é boa em que a o ponto de da empresa ser segura é bom né a empresa da uma empresa descansa não tem nenhuma reclamação com relação a ela o jogo é estável ele se mantém e tudo mais qual seria o momento de você entrar e de você sair desse jogo aí cara olha só todos os games aqui como exemplo por exemplo do nosso chefe usar ainda que a gente tá batendo aqui esse pv pesaço de igual a missão que na realidade é o o seguinte o game ele saiu né ele tá fazendo sete dias não é nem isso acho que foram cinco dias cinco ou seis dias que ele saiu tá então ele é um game que tá relativamente no começo beleza visando a questão de ranqueamento economia todo ponto esse é um ganhamento para galera que é investidor entrar no jogo por quê porque porque você vai conseguir fazer sair na frente garantir sistema de rank fazer fábricas mais rápidos pegar os nfts mais rápido e vender no hype do game aí tá por quê porque o que mantém o jogo cara é a galera que caixa beleza no questão econômica porém é chega um momento que não se tem o porquê caixar tá e a gente tá vendo isso começando da acontecer no pancake né e vai ter um pouquinho de oscilação por conta do evento de crossover mas a gente consegue começa a observar essas coisas por quê porque os jogos eles têm um limitador tá que isso vai variar de jogo para jogo e no caso aqui do champs a gente não viu esse limitador ainda no caso do pancake seria o duas estrelas prateadas dos heróis beleza atingindo esse limitador você não tem mais o quesito upgrade além de coisas como no mercado da block chain da dnfts de tudo para você agregar nos seus personagens então isso aí cria uma não necessidade de ficar reaplicando valores no game tá então esse que é o ponto então além de você ver isso de tudo para você pegar e saber o momento de entrar você vai ter que ver como tá a economia do cmd que você vai entrar do jogo que você vai entrar esse que é o ponto por quê porque você precisa ver se além de ter economia estável além de tudo se a comunidade do jogo ela tá no momento de compra ou no momento de venda ou no momento de fome porque isso aí vai impactar no fator de se você vai entrar no game né se você vai precisar investir ou não se você investir como é que tá esse mercado para poder realizar venda se tá tendo captação de novos players que vão realizar a compra daquilo que você vai vender e isso aí você vai conseguir observar aonde meu mano nas comunidades da empresa nas comunidades dos jogos tá quando é o caso que a gente vê aqui no da nossa gala game a comunidade da gala lá no discord que é imensa com várias galera trocando ideia então você consegue ter uma noção de como tá o hype como tá o marketing do game com base nas pessoas que estão no discord pô zete mas nem todo mundo que faz com a primeira tá no discord e as baleia mano mano pelo amor de meu Deus cara é você tem que se dar o seguinte baleia eu vou ler muito muito comum nos jogos muito comum só que você não vai se basear na baleia mano você vai se basear no público que tem tá você acha mesmo que tipo na baleia vai ficar comprando DVD de um jogo que ninguém joga entendeu que a estrutura econômica não vai se manter então você tem que analisar isso daí tá informações importantes que a gente sempre fala tem que falar mas é bom falar porque tem gente que é surda das ouvidas que é o seguinte gás airdrop game novo qualquer coisa que for não importa a empresa que é é o álice nova tá é o álice nova o álice zero tem vídeo se não é no canal você criar o álice nova não vai dar o vacilo e ficar colocando a mesma hora em tudo porque se algum dos jogos que você pular se algum dos sites que você entrar 10 cam você vai perder tudo 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 então pegue pelo excesso é melhor a dor de cabeça de criar um perfil navegador para fazer o preço do que a dor de cabeça de perder cinco seis sete oito mil tá então não de vacilo tá não de vacilo beleza e tome muito cuidado com esses projetos que estão saindo aí das coisas tá até os projetos que eu acredito os projetos que eu estou jogando como é o caso do dimension lá que é o projeto mais novo nessa pegada de renda passiva é eu já falei no canal eu faço o álice novo eu criei um álice só para isso tá e eu já tirei lucro no dimension só que mesmo assim a gente tem que tá com seis pés para trás e um dedo lá na frente é assim que você tem que não dar e 3 beleza sinto muito para galera que perdeu grana nos joguinhos aí é graças a deus a gente não teve nada a ver com isso mas mesmo assim eu sinto muito por vocês tá bom pessoal eu espero que vocês consigam recuperar os investimentos de vocês em outros projetos aí beleza tamo junto meus balanões aqui é o zete um abração para vocês obrigado pelo 600 se inscreva no canal deixa o like vamos para cima galera porque o m3 é nossa tamo junto fui